Antes de todos aqui presentes, eu jamais vou desistir de você e de nossa família que vai ser cuidada como a joia mais cara desse mundo. Te amo. Quero viver pra sempre ao seu lado, para construirmos uma família linda, firmada na rocha com muita paciência, diálogo, respeito e amor. Te admiro e te amo muito. Música Música